Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Barbucci aqui e hoje eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito, que é fotografia de produto, mas não o conceito tradicional. Eu vou te dar algumas dicas de olhar e enquadramento, mas em primeiro lugar eu vou te apresentar quem vai ser o modelo desse vídeo, que é a Fujifilm Instax MiniEvo. Uma câmera de revelação instantânea que te oferece uma experiência única na fotografia. Uma câmera que vem com alguns efeitos e alguns estilos de colorização pra você usar na sua foto. Uma câmera bem no estilo retrô, onde a Fuji até usou a alavanca que antes virava o filme nas câmeras analógicas pra imprimir a foto em tempo real. Mas esse não é um vídeo de review dessa câmera. Esse é um vídeo onde ela é apenas o modelo. A primeira coisa que você precisa pensar em uma fotografia de produto é em quais são os detalhes que devem ter mais atenção no produto que será fotografado. Você tende a analisar a textura, detalhes, cores e tudo que pode se transformar em uma foto que chame a atenção. Em cima disso, o próximo passo é a escolha do equipamento certo pra produzir as fotos. E aqui uma pausa. Essa história de que o equipamento não importa, o que importa é o que está atrás da câmera, é uma verdade parcial. Sem dúvida alguma, o profissional é o mais importante, mas se você entregar pra ele um equipamento de ponta e ele souber usar, o resultado vai ser infinitamente superior do que se ele estivesse usando um equipamento de entrada. Pode ter certeza de que o equipamento faz a diferença para os que sabem realmente como usar. Com a escolha de um equipamento certo, você consegue levar a sua foto para um outro nível. E aqui, no meu caso, eu escolhi a Fujifilm X-H2 que possui um sensor de 40 megapixels e a lente XF 80mm f2.8 macro. Agora você pode estar se perguntando por que escolhi uma câmera com tantos megapixels. a resposta é simples, detalhes. A riqueza de detalhes que você consegue com um sensor de alta resolução é essencial para mostrar a qualidade de construção e os detalhes únicos do produto. Com essa resolução, você pode ampliar a imagem, ou seja, cropar e ainda ter a nitidez e os detalhes intactos, o que é essencial para fotos de produtos. E aqui, na Fujifilm Instax Mini Evo, a riqueza de detalhes fica muito evidente. A fotografia de produtos vai além de simplesmente mostrar o produto em sua totalidade naquelas tradicionais fotos, frente e verso. É sobre contar uma história visual, destacando características e detalhes que consigam atrair o espectador ou o comprador em potencial. E você ainda pode ir mais longe. Pode contar essa história ambientando o produto para fazer o espectador se sentir parte da história. Comenta aqui embaixo para mim se a boa fotografia de produto também pode contar uma boa história. Mais um ponto interessante. Ao destacar os detalhes do produto, você permite que o espectador examine com mais atenção o que está sendo oferecido. Isso cria confiança e ajuda na tomada de decisões. E vamos ser claros. Quando se trata de produtos, a riqueza de detalhes faz toda a diferença. E isso vale para tudo. Desde eletrônicos, roupas, joias até alimentos. Outra parte importante da equação é a iluminação. Eu não vou ficar aqui me aprofundando na questão da iluminação até porque esse vídeo tem o foco no enquadramento. Mas para fazer essas fotos que você está vendo, eu usei apenas uma luz superior e um bastão de LED RGB juntamente com dois rebatedores laterais para conseguir dar o contorno que eu precisava na foto frontal do produto. E esse esquema de luz você pode fazer na sua casa mesmo porque é super simples de montar e ocupa pouco espaço. Entender a importância da luz, saber criar enquadramentos fora do padrão e ter o equipamento certo são os três pilares para produzir imagens com qualidade. Não tem segredo. Como tudo na vida, é uma questão de você treinar constantemente. E aí 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 Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já curte e compartilha. Toda semana eu produzo vídeos novos aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve agora e clica no alerta para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Valeu!